Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá, tudo bem? Sou o professor Daniel. Hoje nós vamos trabalhar com o livro Resolver Nen 2. E vamos continuar aí, né? Trabalhamos a temática diversidade cultural. Hoje, parte 3. Parte 1, a gente já falou sobre o Dia de los Muertos, que é uma tradição da cultura mexicana. Na parte 2 dessa aula, a gente tratou sobre Las Toradas, que é uma festa cultural aí do contexto hispânico, da Espanha. A gente trouxe também até aquela problemática do maltrato contra os animais, enfim. E hoje, galera, nós vamos trabalhar uma representação cultural aí, que ela é típica da Argentina, só que ela é mundo afora, né? Ou seja, ela ganhou proporcionalidades. E é por isso que hoje ela também é cobrada nessas manifestações culturais dentro do Enem. Porque a habilidade 8 da língua estrangeira é justamente isso, né? Que fala sobre a cultura e a sua expansão pelo mundo. Ou seja, de modo a influenciar também em outras culturas. Então, slide na tela. A gente vai trabalhar aí com a questão 9, no livro de vocês, o Resolvendo em 2, né? Página 119. 118 e 119, perdão, tá, galera? Aí tá 119 e 20, né? Só voltar ao anterior. Então, galera, a gente tem um texto aí, né? Onde o título é El Tango, ou seja, o tango. Então, claro que o título diz muito sobre o texto, né? Se o título é tango, é claro que ali não vai estar ali em salsa, merengue, bachata, né, galera? Com certeza vai falar sobre o tango. Isso aí a gente tem como base, né? Que o título, ele tem relação com o tema. Isso a gente já trabalhou, essa relação entre tema e título. Então, como eles estão intrinsecamente relacionados, a gente, né, infere-se que todo o texto ali vai tratar sobre essa representação cultural. Aí o enunciador, né, ele vem com a seguinte proposta. Sabendo-se que a produção cultural de um país pode influenciar, retratar ou, inclusive, ser reflexo de acontecimento de sua história, o tango, dentro do contexto histórico argentino, é reconhecido por, né? Aí tem ali, né, manter-se inalterado ao longo da sua história, influenciar o subúrbio sem chegar a outras regiões, sobreviver e sem difundir ultrapassando as fronteiras do país, manifestar seu valor primitivo nas diferentes camadas sociais, ignorar a influência de países europeus como Inglaterra e França. O que é importante destacar nesse texto, galera? Quando a gente trabalha, né, com a referência de outras culturas, né, a gente tá falando de uma valorização. Quando a gente fala de cultura, a gente fala de identidade própria. Cada país tem as suas identidades, né, tem as suas manifestações. E essas manifestações, dentro daquele contexto, né, ela diz muito sobre o restante daquela população, daquele país, tá? Então, quando a gente trabalha com essa temática, né, qual é a primeira perspectiva que a gente tem que ter ideia? O respeito à cultura do outro, né? Pra mim, brasileiro, e pra mim, acriano, é fácil falar de uma representação aqui da nossa região, do nosso estado, do nosso país, né? Mas talvez essa representação, olhando por um outro ponto de vista, por um outro contexto, pareça algo assim meio diferente, né? Não tão habitual, né? Eu cito sempre como exemplo, por exemplo, a prática esportiva do futebol, né? Nós somos considerados aí o país do futebol, né? Se bem que há muito tempo nós estamos deixando a desejar, mas somos considerados o país do futebol. Pro americano, né, que vive lá nos Estados Unidos, ele já não tem tanto apreço ao futebol, né? Vê como um esporte aí, né, qualquer, né, ou secundário. Pra eles, o que importa é o basquete, né, é o futebol americano, é o beisebol. Mesma coisa pra nós, né? Pra nós parece que o futebol americano é uma coisa chata, né? Algo violento, algo truculento. Então, é nessa perspectiva que a gente fala da cultura, né? Respeitando e valorizando. Então, galera, o tango, né? É claro que a gente, né, tem que ter um pouco de conhecimento prévio. Quando você tem isso, facilita a resolução de qualquer questão do Enem, né? Então, o tango, sabemos que é uma dança, né? É um estilo de música. Muitos alunos sabem que também é da Argentina, né? Porque costuma se relacionar. A Argentina é o país do tango, né? Então, costuma se fazer, né, estabelecer essa relação aí. Mas, quais as informações, né, que eu vou precisar saber pra essa questão? Você vai precisar relacionar, né, com todo o texto, né? Então, antes de a gente voltar pra questão, galera, a gente vai assistir um fragmento, tá? De um filme. Já deixo de indicação pra vocês, né? Se quiserem conhecer um pouco sobre o tango, né? Sem ser aqueles documentários chatos, aqueles longa-metragens, né? Esse filme, ele trata bem a temática, não só do ponto de vista da música em si, do que é o tango e dos passos e dos movimentos, né? Ela também trata sobre a questão social da tolerância e o respeito à cultura do outro, né? Vamos ver, galera? Depois a gente comenta. Vídeo na tela. Já chegou a animação. Ah, droga. Ai, lá vamos nós. Dulene. Ai, ai. Não precisavam parar. Tava bonito. Obrigado. Não tem de quê. Escuta, por que não colocam essa emoção e essa energia no meu estilo de dança? Mas isso é impossível. É mesmo. Por quê? Porque sua música é chata. É, isso aí. Não tem sentimento. Sem sentimento? Como é que você pode dizer isso? Lena Horne. Joe Williams. Quem é esse? Nat King Cole. São todas músicas que falam de amor. Talvez ame de um jeito diferente do nosso. Olha pra você. É todo cheio de frescura. Fala com as mulheres com jeitinho. Pra que elas se sintam especiais. Nós não temos tempo pra isso. Nós vamos direto ao ponto. O amor é universal, meu amigo. Só encaramos de maneiras diferentes. Ouvimos músicas diferentes. Tá. Que seja. É isso que pensa do amor. Não é? Agradável. Romântico. Isso sim é uma canção do amor. Eu podia até dançar essa aí. Então dança isso. O que acha de ser só um senhor dança de salão? Acho que eu vou fazer isso hoje a noite. Sabe, eu tô pensando. Romântico, você vai doer? Não vai doer. É só pegar a gente. Obrigada. Saca só, tô falando de coisas profundas. Como o sangue que vai pro meu coração, pelas veias e ateres. A questão é que... Minha nossa. Minha nossa. Olha só o senhor do leite, que xaveco! Assim, se baila o tambor. Se não consegue fazer isso. Se não consegue fazer isso. Obrigado. Legal, né, galerinha? Como vocês puderam perceber, Antônio Bandeiras, ele representa aí, né, um professor de tango, que é uma daça de salão, né? Mas, né, que enfrenta dificuldades ao ministrar essa nova disciplina, né, esse novo componente curricular, por conta da rejeição da cultura do americano, né? Que curte mais o black, né, o hip hop, outros estilos aí, street, dança de rua, né? Então, eles veem o tango, né, como os próprios alunos ali falaram, como algo chato, algo monótono, muito melancólico, né? Então, quando é que Antônio Bandeiras, ele começa a passar uma visão diferente para os alunos? Quando ele dança, né, ele mostra para os alunos a dança em si, né, que é uma dança muito sensual, né, que envolve passos, né, uma sintonia corporal muito grande. Então, a partir desse espetáculo que eles proporcionam na escola, os alunos passam a ter, né, uma opinião diferente acerca do tango, né? E é muito isso quando a gente trata cultura, né, galera? A gente tem uma tendência natural pela apropriação da nossa cultura, né, dessa aculturação. Ou seja, dessa... aprender a cultura do outro também, né, conviver com a cultura do outro, até mesmo praticá-la, né? De início, sempre a gente tem um pouco dessa rejeição por conta do nosso contexto onde a gente está inserido. A gente já tem a nossa identidade, né, digamos assim. Então, esse filme, né, ele é muito legal, ele traz essa temática da aculturação, né, trabalhado dentro dos Estados Unidos, que tem uma grande população aí, né, de espanhóis, né, principalmente vindo... espanhóis não, perdão, de mexicanos, tá, galera? Que falam em espanhol, tá? Então, o Estados Unidos, ele é um país, assim, que tem muitos imigrantes. Então, inclusive, né, o espanhol é ofertado como língua estrangeira, a primeira língua, né, da grade curricular das escolas dos Estados Unidos é o espanhol, né? Então, é por isso que o tango, o espanhol, ele é trabalhado nas escolas, né, dos Estados Unidos. Por essa questão mesmo, né, de proximidade ali e de população, né, de vinda de imigrantes, tá? Então, esse filme, ele trabalha essa temática, né, da cultura de um e a cultura do outro, né, a representação, o respeito, a tolerância. Então, é bem legal, fica a dica aí pra vocês também assistirem. Então, galera, voltando à nossa aula aqui, né, a gente fala que, resumindamente, que o tango é um gênero, uma dança tradicional aí, né, argentina, importante símbolo cultural. Ou seja, ela é, né, o que mais representa a Argentina, digamos assim, né? Além de outras coisas como futebol, mas o tango, ele é a marca registrada. Isso é interessante, galera, porque a gente olha o tango como uma dança tão elegante, né, tão chique, dança de salão, parece que é algo do contexto aí, né, aquele negócio aí, que não é pra pobre, né? É uma dança da classe média alta, como uma música clássica, né? Mas nem sempre foi assim, o tango, ele passou por muitas modificações, né? Ele iniciou como as próprias danças de rua, né? Nos Estados Unidos é o street, é o hip-hop, é o break. Na Argentina era o tango, então o tango, ele era dançado nas periferias, nos subúrbios. É claro que, com o tempo, ele foi alcançando notoriedade e ganhou outros status. Mas, de início, ele era uma dança, né, que era praticada em bares de prostituição, né? Como o próprio resumo aí já fala. E aí, dentro dessas características principais, está a expressividade, né? É uma dança que ela envolve tanto, né, ali, os movimentos, quanto a forma, vocês observaram aqui no vídeo, né, a forma como Antônio Bandeiras olha para a atriz e a atriz olha para ele. É como se eles estivessem se paquerando ali, né, um ao outro ali. Então, há essa conduta, né, de paixão na dança, né? E isso tem que ser passado para o público que está assistindo. Grande carga dramática, né? Há essa dramaticidade, né? Há esses movimentos. Vocês observaram que no vídeo, né, chega um momento ali que a professora vai em direção de um dos alunos, quando ela vai, tipo, beijar o aluno, ele puxa ela. Então, há toda uma carga dramática dentro da dança. Valorização de sentimento, compaixão, tristeza, sensualidade, né? Vocês puderam perceber que o tango, galera, ele não é uma dança vulgar, né? Ali, o que está para ser mostrado não é o corpo, mas é a expressividade, a sensualidade. Então, é algo sensual sem ser vulgar, né? A capacidade de improvisação, né? Claro, a improvisação sempre está presente aí em várias manifestações culturais. E as coreografias complexas, né? Vocês puderam perceber durante o vídeo que não são coreografias tão simples, né? Há movimentos, assim, bem acrobáticos, né, de equilíbrio. Então, também, né, quem pratica aí, quem dança o tango, ele também desenvolve habilidades motoras. Então, galera, voltando aí para a nossa questão, né? É reconhecido por, né? A gente fica nessa parte, o tango é reconhecido por o quê, né? Manter-se inalterado ao longo da história de sua história no país? Galera, vamos voltar aqui no texto. Eu acabei de falar que o tango sofreu diversas modificações. Olha aí no segundo parágrafo, né? Ou seja, durante, né, muito tempo aí, ó, houve novas composições substituindo o caráter malevo do tango primitivo, né? Por uma nova poesia. Então, observe que não está inalterado. O tango, ele foi alterado, sim. Então, não pode ser a letra A, né? Influenciar o subúrbio sem chegar às outras regiões. Galera, tratávamos aqui, né, sem nem ler o texto, que ele surgiu no subúrbio, mas hoje é uma dança de salão. E no próprio texto aí, ó, no início do terceiro parágrafo, já diz, ó. Já na década do 20, o tango se anima, incluso, a ultrapassar a fronteira do país. Ou seja, a partir do século XX, o tango, né, ele já ganha esse destaque. Então, ele ultrapassa a fronteira do país. O tango não é só dançado na Argentina, tá? Então, não pode ser também a letra B. Sobreviver e se difundir, opa, né, olha, sobreviver quer dizer o quê? Que ele iniciou sendo tango, continua sendo tango. Mudou a dança, mudou a dinâmica, até sim, mas ele não mudou o nome, ele não mudou a sua origem, né? Ele ainda continua sendo tango. Ultrapassando a fronteira do país. Parece-me como ser, aí a resposta é correta, né? Vamos analisar as outras ali. Manifestar seu valor primitivo nas diferentes camadas sociais. Não, galera, o valor primitivo, ou seja, o tango originário, né? Ele era ali, ó, olha lá, né? Ele era ali praticado em outros lugares, né? Então, não era no subúrbio ali, a sua primitividade não tinha uma dança, não era dança clássica no início. No início, ele era uma dança suburbana, tá? Então, também ali, né, não pode ser a letra C, a letra D, perdão, tá? Ignorar a influência de países europeus como Inglaterra e França, o contrário, né? Ele sempre teve influência aí, né? Aliás, Inglaterra e França tiveram influência em muita coisa durante muito tempo, né? Tendo em vista aí que, antigamente, eles eram superpotências aí, né? E eram o berço de muita coisa, Revolução Industrial, Revolução Francesa, enfim. Então, também, aí não pode ser letra E. Então, galera, a nossa resposta correta aí, né? Com certeza, sobreviver. Sobreviver por quê? Porque, apesar de ser uma dança suburbana, ela virou uma dança clássica, mas sem perder a sua essência, ou seja, não deixou de ser tango por isso, né? Então, ela sobreviveu, tá? Ultrapassando as fronteiras do país, com certeza. Hoje, o tango aí é praticado, né? Em muitos países. Como vocês viram no vídeo, ele é até ensinado, né? Em escolas de outros países também. E o que que ratifica essa nossa informação dentro do texto? Tá aí, ó, né? O tango revive, né? Com o público jovem, forças, versões, grupos, apresentações. Então, fora do país aí, ó. Esse parágrafo aí, ele fala inteiro, né? Que ela revive, ele se reinventa, ele continua sendo, né? Uma dança utilizada dentro do seu contexto, fora do seu contexto, ultrapassando fronteiras do país. Então, aí, dois fragmentos do texto que ratificam, né? Essa nossa informação aqui, né? Que nós estamos trabalhando. Então, com certeza aí, essa é a nossa resposta correta. Tá, galera? Parabéns pra quem acertou, galera. Então, é isso, né? A gente se despede aqui, tá? Não somente dessa aula, mas também da temática diversidade cultural, né? Encerramos aí um bloco de três aulas. Dessa temática. É claro que temos muito mais aí práticas culturais, né? Que estão presentes aí dentro dos 21 países que falam língua espanhola. Aqui não conseguimos trabalhar todas, né? Trabalhamos aquelas que são cobradas no Enem. Mas é interessante. Sempre que possível, você assistir filmes, né? Que retratam a cultura dos outros países, tá? Isso ajuda você não somente na língua espanhola, mas também na sua produção textual, no seu conhecimento de mundo, tá, galera? Então, é isso. Tchau, tchau. Não esqueçam de acessar a nossa plataforma Eduque. Hasta luego.